Música Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Guys, seguinte, há quase um ano atrás eu postava uma série de vídeos aqui no canal toda semana De dicas de smokes safadas, varados, um monte de coisa né, que a gente auxiliava aí no CSGO na hora de jogar E mano, o feedback era excepcional Aí eu fiquei um tempo né, sem postar esse tipo de vídeo, quando eu voltei Então mano, eu tô falando isso porque se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Tô voltando a postar esse tipo de vídeo, então eu conto aí com o apoio e a colaboração de vocês O que que eu tenho hoje aqui né, pra trazer? Uma série de smokes, OP's demais, lá na Dust E porque eu tô na Trem, que antes de mostrar essas smokes né, que darão kill free pra vocês lá na Dust Eu quero mostrar uma parada aqui na Trem, que mano, eu acredito que já existe há muito tempo Muito, muito tempo, só que eu só fui descobrir agora, não sei se vocês conhecem Antes eu tô aqui ó, com o Paulinho, salve Paulinho Salve galera, beleza mano, de boas, sejam bem-vindos a mais vídeo Isso aí mano, o Paulinho tá aqui pra nos ajudar Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gostão 1337 Mais um vídeo de uma série que eu não sei o nome, mas que eu gosto muito de gravar e eu sei que vocês gostam também CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus Olha aí, vamos começar mostrando pra rapaziada, aquele pé bruto Ó rapaziada, não mando nem enrolar, não mando nem enrolar, é basicamente isso daqui ó É isso, aí você vai falar, é inútil, é inútil esse pé aqui, não, não é inútil Se fosse inútil, não iria servir numa partida profissional do CSGO Bem, vamos lá, onde que eu tô? Tô nessa, qual o nome disso daqui, Paulo? Ventuinha Ventuinha, né, ventuinha gigante Basicamente eu subo naquela ventuinha, não vão me dar B da trem Como que funciona a trem? Tem duas entradas Aqui pelo alto e baixo Quando a pessoa entra pelo baixo, ela checa tudo Já tem os pixels exatos pro TR entrando checar, tá ligado? Aquele lugar não tá incluso E embora pareça algo muito explícito, muito evidente Primeiro que a gente olha pra lá, segundo que o CT disfarça quando ele tá ali em cima Só ensinando mais uma vez Vem cá, Paulo Pega você agora, ó, se liguem Ninguém vai entrar olhando aqui Ninguém vai entrar olhando aqui, o cara vai abrir mirando ali Se estiver esperto, GG Só que a ideia é quem dá o pé já domina essa região pra impossibilitar que venham por cima Porque por baixo, é, mano Eu tô falando que ele camufla, cara Fica totalmente camuflado, véi Esse, a gente aqui, a cor da roupa dele é a mesma cor desse fundo Então, mano, ele dá uma camuflada boa, véi Dá uma camuflada muito boa Entrando por esse ângulo aqui é difícil ver Vamos agora de Dust Mapa clássico Pra muitos aí Mais da hora do CSGO Eu vou começar mostrando uma smokezinha do CT Que pode servir pra Terra também Segurando o Retake do fundo, não sei Só pra vocês verem o nível do vídeo É isso Vamos lá, guys Eu vou ensinar aqui essa smokezinha que é muito fácil É muito fácil mesmo Você vai colar aqui no fundo Ó, preste atenção Tem essa mancha maior Faz tipo um V Com a perna esquerda pra cima menorzinha Então, tá ligado? Você vê? Ignora Pega esse ponto O V é só um ponto de referência O ponto mesmo é esse mais escurinho aqui, ó Tá ligado? É difícil, mano Mas quando você colar aqui, você vai perceber E não precisa ser exato Mirou aqui Nesse ponto branco Tem essa parte final aqui da mancha de areia Mira nesse ponto branco E joga com o botão direito A smoke Jogou? É isso, mano Olha a visão que você tem privilegiada Tá ligado? É muito a pé É muito a pé E o cara não te vê Essa é só uma das primeiras smokes Que eu vou ensinar O bom Você pode pegar uma alve também Pegar um rush Tá ligado? Mais de um por vez Eu acho esse smoke que fenomenal Smoke pra CT E pra Terra, cachorro Você tem alguma coisa a oferecer? Tenho Essa daqui é muito a pé Vou fazer rápido Tá ligado? Aí vocês tentam analisar aí E ver se vocês entendem Tá ligado? É isso É fácil Eu cometi apenas um erro Eu agachei Aí não é tão bom Vem em pé Por que em pé? Eu vou mostrar Normalmente o cara vai ficar cravado Tá ligado? Ele vai ver essa smoke Vai cagar Tá ligado? Não vai entender nada Ó É OP, mano É bem OP Agora eu consigo ver aquilo Olha o que eu consigo ver do mano Isso, velho Um pezinho ali Sinceramente O tempo de raciocínio do cara é muito maior Porque a visão dele é muito privilegiada Tá vendo um pequeno tracinho aqui, ó Deixa eu ver se com o escuro fica mais fácil Aqui, ó Esse pequeno tracinho Você vai mirar aqui na ponta dele Mira na ponta dele E joga as mãos com o botão direito Ela vai tabelar na caixa E você abre em pé Tá ligado? Essa é a ideia Aproveitando que eu tô aqui no fundo Pra ensinar uma boa pro CT Ou até pro Té Quem quiser agressivar em um retê Se bem que pro Té é desnecessário fazer isso Mas pro CT é bom pra dominar fundo Vai Vamos supor que eu e o Paulinho Estamos jogando aqui de CT Suavão O Paulo consegue dominar Essa parte do fundo Matou um Dominou o fundo O fundo é dele E ele escuta Mas os TRs já tão marcando aqui Porque os TRs Sabem da presença de um CT avançado Aqui nessa parte Qualquer bug que o Paulo faça daqui Seja uma tabeladinha assim Tá ligado? Ou não sei Uma pop Os caras vão escutar Se for pop Vão escutar ele puxando Se for tabelada Vão escutar a tabeladinha E tem uma flash, mano Que é perfeita Você pode fazer de forma caseira De forma aleatória Tipo Isso daqui Pode Vai secar? Se você quer um pixel exato Eu vou ensinar Você encosta aqui No comecinho do muro Aí Tá ligado? Essa parte aqui Essa aqui Você sobe um pouquinho Aqui mesmo Tá ligado? Vai pra frente Essa é perfeita, mano Rapaziada Eu vou mostrar mais ou menos Um quizinha muito da hora Talvez seja conhecida Se não for Aprende aí Se você não conhece É óbvio Enfim Eu acho muito difícil Abrir pixel aqui Nessa região da varanda Por quê? Pro TR Normalmente ele vai ter Só uma cabecinha pra acertar Porque o CT O que o CT faz? O CT fica aqui Cravado de álcool Tá ligado? Às vezes no carro É difícil, mano É difícil Uma região complicada também É a Nilba Tá ligado? A Nilba Não é uma região Muito fácil de abrir E mano Enquanto você tem só a cabecinha O cara quase sempre Ele pega o seu corpo todo ali Tá ligado? Pelo menos do peito pra cima Então o que que dá pra fazer Muito legal pra você pegar Os caras do Bomb e do Nilba De preferência Se você tiver com uma arma de scope Encosta aqui ó Nesse canto Põe a mira aqui E joga a smoke Só joga Só joga Deixa ela cair Caiu, mano Sobe aqui E toma Então mano O cara vai tá aqui Preocupado com fundo Cravando Olhando Estreifando Ele vai tá preocupado com varanda Vai ver uma smoke caindo Vai olhar e falar Mano, ferrou Ó Quando mano Quando eu vi a pontinha da opa Não tinha mais o que fazer não Agora eu vou ensinar uma reversa Pra quem tá dentro do Bomb Você pode ser um TR segurando o Retake Ou um CT segurando o Rush varanda Mano, você vai centralizar Ó Aqui nesse X Tá ligado? Nesse X Você vai centralizar E vai mirar nessa pontinha dessa marca Ó Tem essa marca Mira aqui Tá ligado? Solta a smoke com o botão direito E Crava a varanda Errou! Aí eu pinei Mas é isso É forte também É forte mesmo? Então ó O cara vai tá aqui Mano Ele vai estraifar Ele vai ficar vendo Quando ele escutar smoke Ele vai esperar tudo Ele vai esperar a cabeça De alguém ali em cima Mas ele não vai esperar por isso não É OP Mais uma smokezinha Muito boa na região da varanda De TR principalmente Ou pra CT se quiser dar um Retake Também é muito bom Mano O bom dos smokes aí Você pode tanto usar Sem no TR pra entrar no Bombo E quanto um CT pra dar Retake Então mira aqui no meio Tá ligado essa janela? Sobe até aqui Até essa manchinha aqui Vocês estão ligados nessa mancha? Só mira aqui na parte de cima Deve e joga Deixa a smoke cair Essa é muito forte Essa é muito forte Aí você vem aqui Olha ele aqui Olha Olha É um susto Visão aqui Do CT ou do TR Vamos para que eu sou o TR Segurando o Retake Tá ligado? Tô preocupado com fundo Tô preocupado Tô preocupado com fundo Escutei a smoke Eu vou falar Tem varanda Vou olhar a varanda Esperar sair da smoke Tá ligado? Tá pinante, irmão? Tá pinante, irmão? Mais uma rapidinha aqui Pra vocês verem Essa daqui é muito fácil Você agacha Aí pega essa linha Vira aqui Um pouquinho pra direita Aqui nessa Esse acabamento Aqui da caixa Tá ligado? Aí você joga Aqui o botão Dentro o bombe Tá ligado? Dá uma agachadinha E, mano É bem Olha que safado Deu pra ver? Não Não dá Esse bloco é muito forte É, mano Isso aqui é forte Uma parada que eu acho Muito chata Que eu odeio É quando o TR cai no bunker Porque, mano Eu fico tentando pegar ele Só que é difícil Porque, mano Ele deixa só a cabecinha E nunca ele tá assim Ele tá sempre, mano Subindo, descendo E ele pode aparecer em qualquer lugar É um bagulho meio difícil É muito chato Quando o TR tá no bunker Eu nem acho legal Você ficar dando a cara O que eu acho legal Você fazer essa smoke? Então, ó O que você vai fazer? Você vai encostar aqui No canto desse saco de areia Tá ligado? Encosta aqui Mira na quina Dessa caixa Nessa quina aqui, ó Mira aqui Pega a smoke Vai, mano Um pouquinho pra esquerda Aqui Tá ótimo Joga Deixa a smoke subir Aí você vem aqui, ó Na cautela Sobe nessa caixa Ó Vou ensinar isso daqui, rapaziada Só uma vez, mano Rapaziada, aqui no meio Você vai pegar, ó Essa linha aqui, ó É uma linha, mano Bem notável, tá ligado? E a linha aqui tem um ponto Você pode achar várias linhas Várias espécies de rachaduras Mas é Aqui tem um ponto Qualquer coisa, tá ligado? Você chega aqui Encosta nela a linha Mira na ponta Daquela janela E joga com o botão direito Aí quando essa smoke cair Você vem, mano Tá me vendo? Não Com calma Pra finalizar Vou mostrar algumas aqui No lado da B, mano Essa daqui é muito boa Tanto pra segurar reta Tanto pra segurar um exposto A exposto da entrada B Dos testes, tá ligado? Então, ó Encosta aqui na caixa Trava na caixa Mira Você consegue notar essas madeiras Você vai virar na ponta ali da segunda Segunda olhando da direita Pra esquerda aqui na sua visão Vai apertar Com o botão direito Vai soltar com o botão direito Vim aqui atrás da caixa E, ó Se os caras Mano, já é muito boa, velho Lembra aquilo que eu falei Do TR entrando na varanda Que ele tá com o corpo todo exposto Enquanto os CTs, né? Enfim Quem tá ali de adversário Tá só com a cabecinha aparecendo Aqui é a mesma coisa Porque se eu apareço aqui Aquele cara tá só com a cabeça pra fora Tá ligado? Obviamente que é de boa Até tentar dar um teste Só que, mano Ele tá na vantagem Ele tá na vantagem O que que dá pra fazer? Encosta aqui, ó Trava aqui nessa caixa Entre esse pilastre E essa caixa Mira aqui Nesse cantinho Solta a smoke Com o botão direito Deixa ela abrir Aí aqui você tem que ser, mano Mais rapidinho, tá ligado? Você já tem, mano É OP É OP Uma ótima pra segurar retake Isso aqui é principalmente pra segurar retake Ou, sei lá Se os TRs estiverem comendo o meio Você encosta aqui Mira na ponta dessa pedra Que tá sozinha Joga com o botão esquerdo A mesma normal Tá ligado? Lá vai vir pra cá Você vem agachado E, ó Só olha, mano Só espera Guarda aí É... Tome Agora, rapaziada Essa daqui, na minha opinião, mano Pra finalizar o vídeo É a mais OP E, mano Não tem nem o que falar Cravou Soltou Vem, Paulinho Vem, Paulinho Vem, Paulinho Mas vem daquele jeito Que eu sei que você gosta Deu pra ver? Não Você vai subir aqui no carro Agachar Vai ter uma espécie de U, mano Uma espécie de U De cabeça pra baixo Tá ligado? Um U invertido Tem mais de um Tá ligado? Mas é esse primeirinho aqui E menorzinho Então você vai agachado aqui, ó Até ele Puxou a smoke Soltou com o botão direito E cravou Olha a visão que você tem Se for rush Você faz umas kills, hein, mano Se for rush Você faz umas kills Então, ó, guys Paulinho vai fazer aqui Daquele jeito Totoso, ó Já escutei Já vi a trajetória Tá ligado? É, mano É bem OP Tá ligado? Se eu chego aqui Eu vejo Mas até eu chegar aqui Tá ligado, mano Oi? Oi? É boa É boa É bom É bom É bom Vamos brincar um pouco Vamos tentar comer varanda Paulo, já faz mais open Passar varanda? Dá uma marcada aí No fundo pra nós Marca fundo Vai, vai, vai Acabou pra nós Boa, boa, boa Buguei meio Pega varanda avançado Calma aí Que eu vou fazer Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Espera, espera, mano Pera aí, mano Foi Game Bomb, mano Bomb Rampa, rampa Bomb, vai galera Cara, não dá cara fundo Opa Coitado Coitado Aham Aí que eu tô com você Vamos embora Tomei, tá lá na... Come ele, Paulo Foda-se Caralho Faz o do X Faz o do X Faz o do X Faz o do X Aí olha a varanda Olha a varanda Aí só dá pra olhar a varanda Dá pra olhar a varanda Dá pra olhar a varanda aqui Aí Só... Aí não pode pinar, né, Paulo? Aí não pode pinar, né? A do X Passa o bombom e faz o do X Ele pediu muito a do X Não pode encostar muito pra frente Já passou Vai não Vai faltar Planta Planta Meu Deus Trolou, Paulo Aí, caralho Ele puxou a bang, mano Ele puxou a bang Tem que pegar C4 Tomou na smoke Valeu Bora, bora da varanda Tô de AWP Bora, bora da varanda Morri Eu faço uma smoke Faz, 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 faz Faz rápido, rápido Vai perir, vai perir Tô cego Vamo entrar, vamo entrar Faz o do X Peraí Vou fazer, sensei Pode olhar fundo, vocês Vou me levantado já na caixa Boa, pique Boa, pique Vai passar, Rian Vai passar, vai passar Passou, já Aí, caralho Boa, boa, boa Calma aí, calma, calma Tô um game meio, Paulo Peguei varanda, vai, Rian Peguei varanda, vai, Rian Peguei varanda, vai, Rian Sai, esquina aí, ó Peraí Mano, você fez certo? Ah, tá bom Mas você fez na ponta da mancha de cima? Aham Costa a varanda Vai Vai Deixa que eu mato, deixa que eu mato Ah, deu Ninguém bangou, velho Deixa que eu marco o escuro Se fudeu Ha, tomou Se fudeu Eu já vou comprar no meio, bebe Tem, tá? Tem, tem, tem Eu vou te baitar, foda-se Ó, já pularam Tem muitos Mano, ele me deu uma arma, não dói Quê? Vai passar varanda, se pá Tô uma HS, idiota, velho Escuro, escuro, escuro Tem smoke guarda, Paulo? Não tem Não, é vento de merda, velho Não tem Não tem Certo Não tem Não tem Não tem Tem uma Funcionou? Ah, tem mais um, tem mais um, Rian. Eu tenho varanda aí, Paul. Fascinante. Varanda, varanda. Varanda, Rian. Relaxa ó, vai pra 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 praётos. Tem meio. Tem meio, roxo. Ficou no fundo. Peguei, C4. Peguei. Tá miado qualquer. Tô cego Meio, meio, meio Nossa Fala fundo, fundo Meio Fui meio Joga mais um meio Ó, vou mandar embaixo, Paulo Ah, velho Tá meio ainda O outro tá fundo Aí não troca, papai Vai B, faz a smoke da B com o Perri Compra o Perri tem A, o Perri tem A Mas o Paulo faz pra você Tem fundo, tá? Muitos Eu tô com você, Witch, calma aí Tô na escrava dentro Vai sendo Ferri, eu tenho certeza Vai, 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 vai Mais um varanda Um minuto setenta Varanda, Rian, o cara Meio, meio comigo Ah, batou o varanda Ele vai escuro Escuro B, confia Hum, só queria me smokezinho Tá dentro da B Tá aqui mesmo Beleza, respaldo Talvez é agora Morre, Witch Do fusão Pelo de novo, velho Paulo, eu acho que eu te segui Não, eu te segui não, Quartz Boa, boa, boa Carcunda, galera Tem uns quatro Tem pra B Smoke é badão? Vai, 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 vai Metei escuro Cuidado no meio Toma, lixo Boa Tá ali, Ferri Tá ali, Ferri Fodeu Vai, Ice O id do céu O id é ruim Tá aí, tá aí Quero pão Ah, é o no name Fodeu Tá avançando, Ferri Boa Boa, amor Fodeu 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 B Fodeu